Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia o presidente do Bradesco sente Nubank uma ameaça ele deu a seguinte nota Nubank é uma ameaça, diz presidente do Bradesco é sobre este assunto que iremos entrar aqui no canal hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Banco defende que o futuro governo aprove a reforma possível caso necessária não siga adiante o presidente do Bradesco disse que gostaria de ter os 5 milhões de clientes do Nubank o presidente do Bradesco, Otávio de Lázari afirmou que o Nubank é uma ameaça para a estratégia digital do banco mas que a Fintech e outras novas empresas financeiras precisam ser respeitadas eu gostaria de ter os 5 milhões de clientes do Nubank o Nubank é uma ameaça, mas vem fazendo um bom trabalho e precisa ser respeitado destacou ele em almoço com a imprensa nessa tarde de sexta-feira o presidente do Bradesco ressaltou a necessidade de se levar em conta os serviços prestados e também as tarifas dos novos bancos nesta semana a Fintech brasileira lançou um cartão de débito que pode ser usado para pagamento e também para saque de recursos dos cais eletrônicos da rede 24 horas mas com a cobrança e uma taxa para cada retirada no caso 6,50 conforme já fizemos o vídeo de acordo com o presidente do Bradesco o banco digital da instituição batizada de Next superou as expectativas e deve encerrar o ano com 500 mil clientes nossa meta era abrir entre 2 mil a 2.500 contas por dia já estamos abrindo 5 mil o Next é uma aposta vencedora e acreditamos que vai se fortalecer com o canal de distribuição do banco avaliou ele gente, tudo bom com vocês? está gostando do vídeo? está curtindo? dá um like para a gente se inscreva no canal se gostou ainda mais seja um patrocinador vire membro do canal clicando nesse botãozinho azul seja membro e ajude a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais teremos agora vídeos diários nossos vídeos são diários e também agora em dezembro nós teremos as rapidinhas do Alta Renda podendo ter até dois vídeos um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro as rapidinhas do Alta Renda continue assistindo o vídeo já o cartão de crédito do Bradesco para concorrer com o Nubank Dijo conforme o vice-presidente do banco Marcelo Noronha deve bater a casa de 1 milhão de clientes Lázari classificou 2018 como um ano difícil reflexo do cenário político polarizado e da greve dos caminhoneiros mas apesar disso o Bradesco vai chegar ao fim do ano entregando o que propôs em termos de balanço sobre a rentabilidade ROE na CIG inglês do banco ele diz que espera que o ano 2019 seja um ponto de partida para a melhora do indicador e não de chegada acrescentou ainda que o modelo de crédito sinaliza a melhora da inadimplência e do próximo exercício pois bem deu essa nota aqui na revista Veja nós pegamos ela aqui para trazer para vocês o canal não sei se vocês já tinham visto a matéria na sexta-feira dia 14 saiu a nota e trouxemos aqui para o quadro as rapidinhas do Alta Renda realmente o Nubank com mais de 5 milhões de clientes mais de 20 milhões tentaram pedir o cartão Nubank 5 milhões já estão na base com a chegada lá no conta agora com o cartão de débito eles devem alamancar mais ainda a sua conta digital a do conta e enfrentar realmente os grandes bancos também mesmo com a taxa de 6,50 milhares de pessoas aí vai querer usar para mostrar o cartão que recebeu no caso o de débito do Nubank também a do conta ela pode agora ter com esses clientes com o cartão de débito ter uma movimentação melhor e encontrar na sua plataforma aí possíveis clientes para se transformar no Nubank lembrando que o Nubank é um cartão de crédito a Nuconta é um produto do Nubank e o Heerodes é outro produto do Nubank tá certo? então nesse debate aí que teve do presidente Bradesco com o Nubank Nubank né enfrentando o Bradesco mas positivamente né porque o Next ele também vem aí com uma velocidade muito grande na captação de clientes né e o Digio também entregando aí um milhão de clientes na sua base juntos um milhão e meio de novas contas Next e Digio logicamente bem distante do que o Nubank já tem não é verdade? esse foi o vídeo de hoje referente ao quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo com Deus do Alta Renda